Canta, canta Sábia, na laranjeira do meu quintal Canta Sábia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Boa tarde, está começando agora o nosso programa Coep com você Vamos ao cardápio? Data de hoje, fatos importantes da história Coep informa, poesias de Marieta, recados do Doutor Luiz Vou relembrar para vocês como é que foi o último capítulo da radionovela do ódio ao amor Vem também a segunda parte do nono episódio dessa radionovela e reflexões do Tadeu Tudo isso com música muito boa para você se deleitar Boa tarde Hoje, dia 14 de setembro de 2023, vamos saber o que aconteceu no dia 14 de setembro de 1907 Greve generalizada pelas oito horas nas fábricas Testes da Bahia Onde a presença feminina era muito grande Também no dia 14 de setembro de 1927, morre tragicamente num acidente Um carro de carro, o artista estadunidense de fama internacional Que é Isadora Duncan Contestadora das convenções artísticas tradicionais E em 1916, ela apresentou seus dons no Brasil Aos 38 anos de idade, no Teatro Municipal Também no dia 14 de setembro de 1962, a revista Manchete publica uma entrevista com o padre Laje de Belo Horizonte Sobre o título Cristo e Marx Laje foi um dos fundadores da ação popular e um dos mais E um dos tantos presos e torturados pela ditadura de 64 Também no dia 14 de setembro de 1968, uma bomba é encontrada na editora Civilização Brasileira Engajada na oposição ao regime militar É, mas também em outra data, nós tivemos aniversário de pessoas muito queridas Vamos lá, dia 9 desse mês, foi aniversário de Leninha Nossa querida Leninha, grande beijo Leninha No dia 11, Edivaldo faz aniversário No dia 13, Isabela Rovo também faz aniversário E no dia 16, Valdemar, filho de José Augusto, estará também fazendo aniversário Olha quanta gente importante faz aniversário nesse mês de setembro Parabéns a vocês e também aqueles que eu ainda não sei da data do seu aniversário Mas que seja um dia de muita luz e de muita saúde Parabéns a todos Bem, como eu estou falando de aniversários Vou dedicar essa música a todos os aniversariantes do mês de setembro Principalmente dessa semana E a música é Estrada do Sol Canta, Fernanda Takay É de manhã Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a brilhar Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei Que sofri, pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol O sol O sol O sol Acabamos de ouvir com Fernanda Takaia a música Estrada do Sol Boa tarde, Tadeu Agora chegou a sua hora de nos informar quais são as atrações e as oficinas que a Coep está oferecendo para a nossa comunidade Boa tarde, Vera Boa tarde, Dr. Luiz Boa tarde, Dona Marieta E boa tarde aos nossos ouvintes do programa Coep com você Estou aqui para trazer o Coep Informa Trazendo as novidades da semana da Coep Essa semana a gente tem o início do curso livre de francês para iniciantes Com o professor Pedro Moreira Que ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de Goiás Então se você está interessado em aprender a falar francês Venha participar dessa atividade Segunda-feira das 19h às 21h Valor da atividade R$ 150,00 com material didático incluso A partir de 12 anos E o telefone é o 62-993-92-1437 Além disso, vocês lembram que toda terça-feira é dia de quê? De Criarte Criarte é o programa de educação no contraturno da escola que a Coep oferece Esse trabalho é conduzido pela Isabela, pelo Vitor Batista E por outros educadores voluntários E o Criarte, ele essa semana teve atividades com água Porque, né, está muito quente Então as crianças tiveram brincadeiras ligadas à mangueira E também lembrar que toda terça-feira é dia de Cine Coep Exibimos essa semana reflexões de um liquidificador Semana que vem iremos exibir que horas ela volta O Cine Coep é uma atividade gratuita Que acontece às 19h na Coep E todos estão convidados A participar É uma oportunidade de assistir o filme E conversar sobre ele Outro projeto muito importante que a Coep desenvolve É a nossa Brigada Voluntária de Manejo Integrado do Fogo Gavião Fumaça E a gente, essa semana, postou algumas informações muito importantes Como, por exemplo, o estrago de uma fogueira O nosso primeiro combate que a gente teve nesse ano Foi a partir de uma fogueira Veja o quanto incêndio é prejudicial às nascentes O mapa apresenta a cicatriz do incêndio Que ocorreu no mirante do ventilador no dia 19 de setembro de 2023 Foram queimados 34,32 hectares O que equivale a 37 campos de futebol Graças à ação da Brigaf, da Brigada Aliança e dos Bombeiros Não foi pior Tudo indica que a causa do incêndio foi uma fogueira mal apagada Portanto, muito cuidado Evite fazer fogueiras durante a época da seca Outra ação que tem acontecido por parte da Brigada É um combate que já dura dias Que foi realizado na Serra do Sabão Quer dizer, desculpa Na Serra do São João Nossos guerreiros estão em campo Desde o dia 7 do 9 A Brigaf está combatendo uma série de focos de fogo No Vale do São João Trata-se de uma região muito rica em nascentes E importante de ser protegida Já são, na época da publicação, quase 48 horas de combate Na verdade, a gente quase fez 64 horas de combate 14 brigadistas voluntários se revezaram em equipes Teve momentos que até aumentou essa quantidade de brigadistas E também toda uma mobilização da galera do apoio logístico Os bombeiros de Pirinópolis e Aliança da Terra Também ajudaram na operação Combatendo esse fogo E é isso A gente aproveita aqui para pedir para vocês Que estão ouvindo nosso programa Ajude a nossa Brigada Ajuda fornecendo alimentação, transporte Ou doação financeira Qual que é o nosso Pix? É brigada.org.br Eu também quero aqui aproveitar o espaço para agradecer Agradecer a Casa dos Biscoitos Supermercado Pirimix Dona Sebastiana Fundo Casa Socioambiental Detalhas Sabores Atrativos de Pirinópolis Boteco do Chaguinha E Pousada Vereda da Serra Além disso, também agradecer o Boteco do Tiano Que ofereceu uma galinhada aos nossos brigadistas A gente fica muito feliz de saber que podemos contar com vocês E a Brigada continua atenta nesse período tão crítico De vários incêndios acontecendo na nossa cidade E a gente precisa tomar muito cuidado E proteger o nosso meio ambiente Muito simbólico também que no dia do Cerrado Os nossos brigadistas estavam acordados a 4 da manhã Para combater fogo no meio do Cerrado Vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre as nossas atitudes Em relação ao meio ambiente Agradecer aqui também As nossas empresas amigas Morro Alto, Turismo A Voar Livros E Produção Encantada Nosso muito obrigado Por apoiarem a nossa instituição Bem amigos E também hoje eu trago uma notícia Muito bacana A Rádio EG Educativa e a Comunidade Educacional de Perinópolis COEP lançam no dia 11 de setembro Dia do Cerrado A peça radiofônica Purino O Menino que quer ser super-herói Lembra dessa peça radiofônica Que nós veiculamos aqui no nosso programa? A radionovela traz a história De um menino que vive na cidade de Sutileza E encontra uma super-heroína Que vai lhe passando instruções De como passar por sete leis Durante sua vida Até ele se tornar um super-herói O primeiro episódio se chama Mãe Atenta Purino anda preguiçoso Jade, sua mãe Procura por um médico Para entender o que se passa Ela ouve os conselhos do Dr. Tulipa E incentiva seu filho A conhecer e preparar uma boa alimentação Ao rezar, Purino faz um pedido especial Quer saber qual? Se você quer ouvir esse episódio Vá no SoundCloud e digite Purino, o Menino que quer ser super-herói E acompanhe as aventuras do nosso personagem É isso Por enquanto, COEP Informa fica aqui Continue ligado no programa COEP com você E agora é com a Vera Até mais Depois dessas informações Escutaremos a música Lero e Leros Com Sérgio Sampaio Leros e Leros Traga branco seu sorriso Em que rua, em que cidade Eu fui mais feliz Leros, boleros Música em sua vida Os acordes dissonantes Estão na raiz Dos meus cabelos Dos meus cabelos no inferno No meu sorriso de adeus Vou me fazer de moderno No meu encontro com Deus Leros e Leros Tudo enche meus ouvidos Porque tanta gente rindo No filme que eu vi Leros, boleros Tangos e outras delícias Eis a última notícia Que filme que eu vi Ai, meus amigos modernos Ai, meu sorriso de ateus Vou me fazer de eterno No meu encontro com Deus Ele��i techo E clinician Ter Des Enquida Fin fusion D Truth E Enquida được Acabamos de ouvir com o Sérgio Sampaio a música Lero e Leros e Boleros. Com sua autêntica arte, receitas culinárias e poesia, Dona Marieta de Souza alegrando seu dia. Ah, que maravilha! Poesias de Marieta, isso mesmo, isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, Marieta, boa tarde, venha nos encantar com as suas poesias. Boa tarde para todos os ouvintes do Rádio Meia Ponte, boa tarde para todos os nossos colegas de trabalho, Vera Lucena, Tadeu, Dr. Luiz e todos os ouvintes que gostam de ouvir o nosso programa, Roep com vocês. Hoje eu estava lembrando um acontecimento que aconteceu aqui em Pirinópolis, que foi muito triste para todos nós, foi o incêndio da Igreja da Matriz. Aí eu escrevi este poema. O incêndio da Igreja da Matriz. A nossa igreja foi incendiada e o fogo foi queimando, queimando, e o teto foi caindo. A nossa igreja foi destruída. Os senhores, corpo de bombeiro, o fogo foi apagando, e quanto mais jogava água, mais o fogo queimava. Mas quem ajudou a apagar aquele incêndio Foi a água das águas dos olhos de todos os nossos perinocolinos, dos velhos, dos jovens, dos meninos, que apagou aquele triste incêndio da madrugada do dia 5 de setembro de 2002. Até as pombinhas, andorinhas, corujas, morcegos que ali moravam, saíram voando, voando, todos sem rumo e sem ter direção. Não sabemos onde as flores procuram outra morada e proteção. O sino da igreja da matriz caiu pelaquele fogo ardente. O senhor... A foca do fogo ardente E o senhor Teodoro Ico Pereira, senhor Ico, que chamava os nossos fiéis, tocava aquele sino e chamava os nossos fiéis para assistir a santa missa, para nós fazermos as nossas orações. A igreja foi queimada, mas não queimou a nossa fé e a nossa mente o amor que temos em Nossa Senhora do Rosário. E os senhores fotógrafos, jornalistas, repórteres e pesquisadores, todos pesquisavam, mas ninguém não descobria a causa daquele incêndio, mas ninguém escondia no rosto e no coração a tristeza que nós sentimos. E o senhor Padre Luiz Virtuoso rezava e o povo entrava no meio daquele fogo para retirar a santa imagem e a fé e a coragem do nosso povo era mais forte do que aquele acontecimento. Ninguém ficou ferido e nem queimado, porque todas aquelas gente estavam protegidas sob o divino manto de Nossa Senhora do Rosário. E aquelas duas palmeiras, aquelas duas palmeiras da porta da igreja da matriz eram a questão de nossas inseparáveis companheiras. Elas continuam sempre vivas e resistentes, mostrando para toda a nossa gente que devemos ser firmes, fortes, cheios de esperança. Não devemos sentir ódio e nem desejar nenhuma vingança. Se foi algum ato culposo, não cabe em nós condenar este curéu criminoso. Deixamos este terrível acontecimento na ação da justiça divina, porque só era que nos esclarece e nos ilumina. Quero também, hoje é o aniversário da nossa grande amiga Isabela Rolfo. Quero dar um grande abraço para essa grande pessoa que todo mundo admira. Então, Isabela, que Deus dá muitos anos de saúde para você, muita felicidade. E você continua sendo essa grande pessoa que você é. Parabéns para você. E boa tarde para todos os ouvintes. E até quinta-feira, se Deus quiser. Agora vamos escutar, com Milton Nascimento, a música Bola de Meia, Bola de Gude. Ah, que coisa boa essas brincadeiras de criança. A música Bola de Meia, Bola de Gude. A música Bola de Gude. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, no sol bem quente, lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas punidas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver, como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar, sossegado, qualquer sacanagem, ser coisa normal. Bola de Meia, Bola de Gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Conversa com o Dr. Luiz Trazendo dicas sobre saúde para você e sua família Depois dessa vinheta, você já sabe quem nós vamos receber agora Então, boa tarde, Dr. Luiz, tudo bom? Boa tarde, Vera, Dra. Marieta, Tadeu e ouvinte da Rádio Jornal Meia Ponte No último programa, a gente falou sobre as vitaminas lipossolúveis Que são as solúveis em gordura Hoje vamos falar das vitaminas hidrossolúveis Que são solúveis em água Que são as vitaminas do complexo B Que é B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12 E B10 e B11? Não tem E a vitamina C Certo As vitaminas hidrossolúveis não podem ser armazenadas no corpo Tornando mais raros casos de hipervitaminose Por outro lado, isso também faz com que sejam absorvidas e excretadas rapidamente Tornando necessária sua presença na alimentação Através dos cereais, frutas, vegetais, laticínios, leguminosas, carnes, peixes, ovos E havendo uma carência Podendo haver carência pela baixa ingestão de alimentos Gravidez, aleitamento Consumo excessivo de bebidas alcoólicas Má absorção intestinal Ou por cirurgia bariátrica Ou por doença do intestino Como a doença de Crohn E também alguns remédios em usos prolongados Como antibióticos, anticonvulsivantes, anticoncepcionais, orais E algumas alterações genéticas que são mais raras O fato de não causar uma hipervitaminose Não significa que sua suplementação Que é o uso de cápsulas, né? Com as vitaminas Não traga riscos Por exemplo, uma suplementação de complexo B elevada Pode causar diarreia, problemas de fígado Vermelhidão na pele Alterações, batimentos cardíacos O uso de alguns medicamentos Como o exemplo levodopa Que é um medicamento para Parkinson Pessoas com diabetes Como sempre as mulheres grávidas Ou em amamentando Devem ter orientação dos seus médicos E além disso, problemas de alergia A determinadas vitaminas E também outras substâncias Que muitas vezes tem nos suplementos Tais como corantes Estabilizantes Outras substâncias químicas A vitamina B1 Que é chamada tiamina Ela tem função de liberar energia Dos carboidratos, gorduras e álcool Então a maior parte das vitaminas Tem essas funções também As fontes de vitamina B1 São germe de trigo Ervilha, leveduras, cereais Vitaminados Que é usado muitas vezes na alimentação matinal Que são produtos industrializados Amendoim, fígado, batatas, carne de porco E vaca, fígado, leguminosas Eu já chamo atenção Que o germe de trigo E esses cereais vitaminados Vão ser encontrados Em todos esses tipos Dessas vitaminas B A hipovitaminose Da vitamina B1 Causa um beriberi Que é um quadro Em que a dor e paralisia De extremidades Das pernas, braços Alterações cardiovasculares Inchaço Fraqueza Imunidade Apatia Dor músculo esquelética Que são os músculos do movimento Os músculos da perna Dos braços Ele falou agora do germe de trigo Normalmente as pessoas falavam pra mim Que o germe de trigo Era rico em vitamina E Possivelmente também Mas aqui no caso da vitamina B Ela vai estar em Todos os tipos de vitamina B também Certo É igual Eu falei a falta Esse é dos casos Que o uso do alcoolismo Traz carência Que é a vitamina B1 também A hipervitaminose da B1 O excesso de vitamina B1 Pode interferir na absorção Das outras vitaminas Do complexo B Então essa foi a B1 A B2 Que foi a B1 Que é a tiamina A B2 é a riboflavina As funções Também disponibilizar Energia dos elementos Ajuda no crescimento Das crianças Restauração E manutenção dos tecidos Certo As fontes Laticínios Fígado Fígado também Ele é rico em vitamina Do complexo B Todas elas praticamente tem Peixes O germe de trigo Cereais vitaminados Peixes Olhosos Ovos Amêndoas Semente de abóbora Vegetais A hipovitaminose Da vitamina B2 Causa rachaduras No canto da boca Glossite Que é uma vermelhidão Inchaço da língua Visão turva Fotofobia Que é dificuldade De enxergar na claridade Descamação da pele Dermatite seborreica A gente vai ver também Que o complexo B Está muito ligado também A pele A manutenção A saúde da pele também Certo B3 é a cianina É a cianina Ou a niacina aliás Ah tá A B3 é a niacina Também função de produção De energia E eliminação de toxinas Por que você vê A carência de vitamina No geral Da moleza Desânima Apatia Porque Uma das funções básicas Da vitamina É liberar essa energia Para ser usada Pelas células Pelos tecidos Do organismo Quer dizer que a vitamina B É fonte de energia Fonte de energia A B3 Ela é encontrada Nas carnes Magra Fígado Peixes Olhosos Cereais Vitaminados Laticínios Ovos A hipovitaminose Que é a diminuição Da vitamina B3 Vai causar Uma fraqueza E uma pelagra Que é uma dermatite Que é uma alteração Da pele Inclusive com descamação Ressecamento da pele Podendo levar também A diarreia Demência Confusão mental E apatia E apatia Certo A B5 É o ácido pantotênico Função Transformar a energia Das gorduras Proteínas Para o organismo E também São substâncias Essenciais Para os hormônios Certo As fontes São o fígado Rinho Germe de Gema de ovo Germe de trigo Amendoim Nozes Aqui aparece também O abacate Certo Também é rico em vitamina A Também é rico em vitamina A Hipovitaminose Da B5 Causa doenças Musculares Cefaleia Cãibras E náuseas Além da pele Os músculos Também tem muita Alteração Músculos E sistema nervoso Também tem muita alteração Com a carência De vitaminas B A B6 É a piridoxina Que ela Tem uma função Junto ao sistema nervoso Central E também Os metabolismo De lipídios Transporte de aminoácidos Na membrana celular Os aminoácidos Vão ser alimentos Para as células As fontes Germe de trigo A batata Também Batata Tem uma quantidade Batata inglesa Batata inglesa De algumas vitaminas Do complexo B É Castanha Pernose Peixe Banana A hipovitaminose Da piridoxina Vai dar Anomalia do sistema nervoso Central Desordens na pele Anemia Irritabilidade E até convulsões A B6 Ela pode causar Uma hipervitamina Hipervitaminose Causando uma ataxia Que é um desequilíbrio E dificuldade Da coordenação motora E neuropatia sensorial Quer dizer Doenças do nervo Que diminui a sensibilidade Por exemplo Nas pernas Nos braços Mãos Pés Então por exemplo Quem tem Aquela doença Como é que chama Meu Deus do céu Ranceníase Deveria usar Não A ranceníase Tem que tratar A ranceníase Sim Mas assim Como suplemento A vitamina B Também ajuda O que B6 Seria importante Também ajuda Mas o mais importante Mesmo é o tratamento Geral A B7 Que é a biotina A B7 E B8 Que é a biotina E a colina Elas estão muito ligadas Também A questão dos cabelos Da pele E das unhas Né Ela As fontes É o fígado Carnes Ovos Né E A hipovitaminose Vai dar uma dermatite Nos nariz Boca Que é a alteração Da pele Né Quedas de cabelo E unhas fracas B7 B7 A B8 Ela Forma Ajuda a formação Da cetilcolina Que é um Neurotransmissor Então ela atua Muito junto Ao sistema nervoso Né Facilitando O O funcionamento Dos nervos Ajudando na memória Contrações musculares O humor As fontes Carnes Peixe Laticínio Ovos Né A hipovitaminose Vai dar também Lesões nos músculos E fígado Certo A benose B9 É o ácido fólico É isso que eu ia falar Isso é muito conhecido Pelas Pelas grávidas Porque todo Ginecologista Obstetra Manda Usar Pelo menos Nos três Quatro meses Iniciais O uso Do ácido fólico Porque ele Ele é Ele está presente Na síntese De DNA RNA Na maturação E formação Do sangue E também Na formação Do Principalmente Da coluna Vertebral Né Que facilita Para que não haja Falhas No desenvolvimento Da coluna Né As fontes É fígado Vegetais Folhosos Verdes Leguminosas Amendoim A hipovitaminose Além Dessa Malformação Do tubo neural Né Que é na coluna Pode causar Problemas De Crescimento E um tipo De anemia Que é Megaloblástica Assim como A vitamina B12 Que nós vamos Falar agora Que é o Cobalamina Que tem A função Dos metabolismo Também Dos aminoácidos E formação Das hemoglobinas Que são as células Vermelhas Atua também Na formação Dos neurônios Também com uma boa Atuação junto Dos neurônios As fontes São as alimentos De origem Animal Laticínios Que também Não deixa de ser E levedura Então Essa vitamina B12 Ela Para os veganos Que não comem Produtos De origem animal Normalmente Tem uma carência Da vitamina B12 É né Mas a levadura A levedura Não é animal Mas também Não é vegetal Né O levedo É um tipo De De Levedura É um tipo De Levedo É um tipo De Microorganismo É Hipovitaminose B12 Vai dar Anemia Perniciosa Que é um tipo De anemia Megaloblástica Também Que igual falei Distúrbios Gastrointestinais E alterações Também Do sistema Nervoso Também Né Dores Nos músculos A vitamina C Que é a outra Hidrossolúvel Hidrossolúvel Ela tem uma função Antioxidante Fortalece o sistema Imunológico É cicatrizante Tem crescimento E maturação Dos tecidos Como Osso Osso Cartilagem Colágeno Tecido Conjuntivo As fontes São as frutas Cítricas Principalmente As frutas Vermelhas Maçã Tomate Batata Repolho Brócolis A hipovitaminose Vai dar pontos Hemorrágicos Na pele E osso Capilares Fracos Articulações Frágeis Dificuldade De cicatrização Sangramento De gengiva Que é O escorbuto É uma doença Com esse Sintoma Que é causado Pela carência De vitamina C Então Essas são as vitaminas Do complexo B E a vitamina C Que são as hidrossolúveis Interessante Agora Você falou que são hidrossolúveis Mas eu vejo aí Que a maioria Precisa Das Das carnes Precisa das castanhas E precisa também É que elas são presentes Nas carnes Principalmente Nas carnes Castanha Amendoim Produtos Leites e derivados E alguns vegetais Tem vários tipos De vitamina B Principalmente Aqueles folhosos De mais cor verde Mais escuras Certo Como espinafre Couve Aquele outro Orapronobis Isso Muito interessante É uma verdadeira aula Muita Muita vitamina B Então por isso Que é importante O complexo B Que já vem com tudo isso Pois é Mas aí é que está Mas muitas vezes Você tem uma carência De uma determinada Vitamina Você tem que tomar Aquela vitamina Então por isso Que é importante Uma consulta médica Também Não ficar usando Complexos vitamínicos Assim a torta é direita Porque aí Junto do médico Junto da anamnese Junto dos exames Aí pode-se ver Onde há uma maior carência Mas vou dizer Assim A pessoa Para poder saber Qual é a carência Que está Exame de sangue É isso aí Que eu queria saber Exame de sangue Que vai Detectar Vai detectar O nível que está Das vitaminas Certo Agora vamos Uma vitamina Para o nosso Para o nosso coração Que é a vitamina Da música Então E aí seria qual? Então a vitamina Da música É É Do jeito Que o rei mandou Ah melhor ainda O que é que o rei manda? Manda samba Manda samba Manda samba De João Nogueira E Zé Catimba E essa é o nome da música Do jeito que o rei mandou? Isso Com João Nogueira Vamos ouvir Uma música da antiga É Sorria Sorria Meu bloco vem Vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito Do jeito que o rei mandou Bate lata Bate surdo Agogô e tamborinho Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego Meu senhor Bate o pé Mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Sorria Sorria Que o corpo vem Vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata Bate laca Bate surdo Agogô e tamborinho Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego Meu senhor Bate o pé Mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Sorria Sorria Eu toco Bem Vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria Eu samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Acabamos de ouvir com o João Nogueira A música do jeito que o rei mandou Dicas do doutor Luiz Doutor Luiz conhecia essa música Conhecia 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 Muito boa por sinal Isso E agora chegou a hora da sua despedida Tá certo Então Um bom fim de tarde pra todos Uma boa semana Com muita saúde Paz E até quinta-feira que vem E como diz a música logo no começo Sorria Sorria E muita água E muita água Até mais doutor Luiz Dando continuidade ao nosso programa Coep com você Vou trazer pra você Uma curiosidade E aí É que a gente vai ver A importância das orações Muitas pessoas Às vezes quando estão doentes A gente fala Vou rezar pra você E depois quando a pessoa se recupera A pessoa A primeira coisa que faz É agradecer pelas orações Então você vai entender um pouquinho mais Sobre a importância da oração na nossa vida Vamos ouvir? Aprovado que ele cresce Olha aí E a prova que ele cresce Ah, lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide Depois de um certo tempo Você não aprende Isso é tudo balela Tudo balela O neurônio se reproduz Ele precisa ter estímulo Senão não tem necessidade Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando Mas se só aqueles neurônios Estão fazendo a sua função Eu não preciso reproduzir Então como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele Quando eu estimulo ele E como que eu faço Pra estimular o meu lobo pré-frontal Que é o lobo da decisão Acredite se quiser Eu me surpreendi ao estudar isso E realmente tomei um grande choque Com oração Não existe nada Que aumente o fluxo sanguíneo Pro lobo pré-frontal Que é o lobo da decisão Do que a oração Olha que extraordinário Eu lhe digo Eu faço uma ressonância Que eu consigo fazer No Hospital Adventista de Manaus Que é uma ressonância funcional O que que é isso? Eu boto o paciente Dentro da máquina de ressonância magnética E de repente eu boto ele Pra escutar alguma coisa Aquela área da audição No lobo temporal Vai ficar vermelha Porque encheu de sangue Eu coloco ele Pra ver alguma coisa Eu falo Abre o olho Ele abre o olho Ele vê alguma coisa Aquela parte do lobo hospital dele Enche de sangue Quando ele começa a orar A parte do lobo pré-frontal O hospital dele Aumenta em 7 ml Por minuto A quantidade de sangue Com oração Olha que beijo Rapaz Fantástico Eu tô aqui em êxtase Aqui agora Eu não orava Meu amigo Eu não orava Então aí vem cá Isso hipertrofia o cérebro Sabe o que eles começaram a ver? Que é tão A descarga dopaminérgica É tão grande Quanto a do amor Só que ele libera também Vasopressina Norepinefrina E cortisol Porque a oração Ao contrário do que muita gente pensa Ela não te relaxa como meditação Ela te estimula Ela estimula teu cérebro Ela te faz uma conexão Que você parece que não tinha Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro Que também tá lá Por incrível que pareça O que mais que tá lá dentro? O ponto da gratidão Quando eu exerço a gratidão Aquilo ali enche de sangue Também Também Quando eu tenho empatia Aquilo ali enche de sangue Quando eu me coloco no lugar do outro Aquilo enche de sangue E nesse estudo De um estudioso chamado Andrew Nielberg Que fez o capacete do medo de Deus Que eu vou falar Ele descobriu Que aumentava o volume de sangue Ele falou Cara, será que se eu botar esse pessoal Orando durante oito semanas O volume fica ainda maior do que os 7ml? Ele descobriu que não Fica nos 7ml Mas ele descobriu uma coisa incrível Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal Oito semanas depois Havia aumentado de tamanho Aumentou de tamanho Desenvolveu Desenvolveu E isso significa Aumentou a massa Aumentando a massa Do lobo pré-frontal Significa também que a pessoa vai ter mais Facilidade de tomar decisões Corretas Corretas Eu te pergunto Eu malhando o meu bíceps E eu não malhando o meu bíceps Eu preciso carregar um peso Pra levar pra fora da minha casa Qual vai ser a pessoa Que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps Ou que não malha? A que malha? Se eu preciso tomar uma decisão Na minha vida E eu tô sendo estimulado Pelo meu lobo límbico Mas é o meu lobo pré-frontal Que vai tomar a decisão De onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar E que é ambientada a ter gratidão Ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio agora... Eu não tô falando de Deus Eu tô falando de coisa física Ciência Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali Pronto na ignição Doutor, pergunta... Outra coisa Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue No lobo pré-frontal Só ajoelhar e fazer assim Tá de brincadeira Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver O fato de ajoelhar e fazer assim Aumenta a quantidade de sangue No lobo pré-frontal Parece que ele já tá preparando pra oração Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano Isso E se não fizer Dá vazio Bate vazio E aí, ó Um parênteses aqui Agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor Dica pra você Você quer tomar decisões mais sábias Na sua vida Para de ficar agindo sozinho Pede direção de Deus Ore a Deus Vai aumentar a sua capacidade De raciocínio Fantástico Isso Mesmo que você não confiasse em Deus Ainda assim Eu tô te falando Que vai aumentar a quantidade de sangue No teu lobo da decisão Né? Então, ó Até você que é ateu Que tá assistindo Hora que você vai ficar com o cérebro mais robustecido E vai ter um poder de decisão tão grande Que quando hipertrofiar esse cérebro Ele deixa Olha, quem acabou de falar sobre Esse fato Sobre a importância da oração na nossa vida Foi um médico, tá? Não foi o Luiz Carlos Mas foi um médico Então, é importante você Ouvir E assimilar Esse conselho E agora eu vou fazer um resumo Sobre a primeira parte Do nono capítulo Do ódio ao amor Foi o seguinte Frederique Frederique E irmã Berta Pianista Conversaram E ela estimulou ele A tocar Apesar de achar que não Não tava tocando tão bem Mas assim Mas ela Estimulou ele E ele foi aprovado Pela irmã Berta Porque também Ela falou que ele Deveria assumir O cargo dela Uma vez que ela já estaria No momento de reencarnar Ele irá auxiliar A quem chegar Mas antes Ele terá que se preparar Para essa função Quanto mais próximo Ele estiver De lugares densos Ele deverá estar Sempre em oração Afim de não se desviar De sua função Ele tem que ter Pensamentos elevados Para fazer parte Dessa preparação Nesses lugares Ele se encontra Com alguém Que teve contato Em outra vida Que pede Uma oportunidade Para ele Ele ainda Não consegue Identificar A identidade Dessa pessoa Mas Ele encontra Pierre E o reconhece E Frederique Mostra-se feliz Com esse encontro Então Foi assim O capítulo passado Né Agora Vamos escutar A segunda parte Do nono episódio Prepare-se Voltamos a apresentar A minissérie Do ódio ao amor Frederique Quero abrir-vos Meu coração Irá sentir-vos melhor? Sim Deixe-me esclarecer-vos Tudo o que ocorreu Conheces agora Toda a minha desgraça Tens o direito De julgar-me Por ter sido Um ser desprezivo E odioso Quem sou eu Para julgar-vos Também cometi Muitos equívocos Perdão É o que venho Aprendendo nesta vida Perdoas-me? Claro que sim Pierre Por vezes perdoamos Outras somos perdoados Esse é o caminho Do perdão Sabes que nenhum de nós Somos perfeitos Ora cometemos equívocos Ora acertamos O importante É reconhecermos Que cometemos deslizes Como podemos acertar sempre? Somos espíritos Imperfeitos Em caminhada evolutiva Vejo que conversam Vejo que conversam Há um bom tempo Precisávamos falar Sobre o passado Irmã Miriam Acredito ter-vos Feito bem Muito Irmã Miriam Muito Frederic Mostrou-me O que é o perdão Hoje és perdoado Hoje és perdoado Amanhã perdoarás É simples Simples? Nem tanto Nem tanto O primeiro passo É mais difícil Reconhecer o equívoco Depois perdoar A vós mesmos Pelo deslize E aí sim Tornar-vos-á Mais fácil Perdoar ao outro Por hoje Tivestes um bom ensinamento E o mais importante Frederic Mostrou-vos O quão é valoroso Praticarmos O que aprendemos Mas precisas Retomar Vosso tratamento Vá a Pierre Haverá muito tempo Para falarmos Vá em paz Meu amigo Obrigado Frederic Assim que puder Falaremos Não pude dizer A Pierre Que já conhecia Os fatos Madeline Já havia confessado Antes de cometer Por onde estará Madeline? Não posso nem imaginar Será que algum dia Nos encontraremos? E Marie? Minha doce Querida Marie Deus permita Me encontrar Marie E a todos Que um dia desprezei Será minha vez De receber o perdão Atrapalho-vos? Isabel Estás melhor? Sinto-me melhor Sim Gostaria de falar-vos Tens um momento Para mim? Claro Venha Vamos caminhar Pelas Alamedas Irá fazer-vos bem Frederic Frederic Desde que aqui cheguei A minha consciência Está mais clara E clama Por reparação Precisava ver-vos Olhar para a voz E dizer-vos O que ainda não consegui Dizer a mim mesmo Compreendo-vos Trazemos dentro de nós Sentimentos enraizados Que não nos deixam enxergar Não nos deixam Escutar E somente nos limitam A vivenciar o nosso egoísmo Estás correto A cada dia a mais Aprendo que somos espíritos Em busca de conhecimento E correção E que não podemos fugir Dos equívocos cometidos Então Começo a despertar Para o amor ao próximo E até onde Esse amor poderá levá-lo? Em breve saberás Quando estiveres em condições De exercer esse amor A tarefa surgirá E aí irás encontrar O vosso caminho No auxílio dos necessitados Quero ser como Estes assistentes Do posto socorrista Que nos acolheram Com amor Sem perguntarem O porquê De nossas dores De nossos sofrimentos Frederic Quando irás voltar Às regiões necessitadas De auxílio? Zabé, ainda não sei Mas meu coração Diz-me que será em breve E sinto que encontrarei Aqueles que abandonei Pela ambição adquirida E sustentada Em várias existências Seriam François e Marie? É neles que penso sempre Preocupo-me Em como devem estar Anselmo Também estás A passear pelas Alamedas? Em verdade Sabia que iria Encontrar-vos aqui Algum assunto A requerer urgência? Em alguns dias Devemos partir Em nova excursão E é fundamental Que estejas preparado Ao que falas Iremos a uma região Muito densa? Frederic A região a qual iremos É mais distante E muito mais densa Do que já estivemos Portanto Exigirá de nós Um preparo especial Porque o envolvimento Será maior Então vi buscar-vos Para começarmos o preparo Vá Frederic E prepara-vos Para sua tarefa de amor Deus de infinito amor Façais com que sejamos Verdadeiros instrumentos De vossa infinita misericórdia Que nossos olhos Possam enxergar O que nossas imperfeições Ainda teimam em obscurecer Com o véu de nossas limitações Permitas, Pai Que a luz e a paz Envolvam os corações De todos que precisam Assim como a nós mesmos Que em breve As dores As angústias E as revoltas Sejam esquecidas Pelo novo tempo Que anunciou o amor Por todo o sempre Conduza-nos, Senhor Aos passos do Cristo Que vossos pastores Possam arrebanhar-nos Em paragens de luz Em vosso nome Que assim seja Intensifiquem as preces E vigiem vossos pensamentos Em nenhum momento Deixai-vos enfraquecer Doravante o percurso Será mais difícil Pai, notícia Concedas a todos nós Obreiros da luz Da sabedoria A força e a luz Para conduzir-nos Nesta tarefa Ora, ora, ora Se não é Frederic Barçom Agora é um dos anjos Do cordeiro Não conhecem Frederic Barçom? Egoísta Prepotente Arrogante Um inútil Que não conseguiu Ser mais Que um rélis Músico Conhecem-me Sabem dos meus Equívocos Frederic Recorra às preces Eleve Vossos pensamentos Pai de infinito amor Dai-me a força Do vosso amor Para que possa Passar por mais Esta aprovação Equivoquei-me, pai E devo reconhecer Meus deslizes Mas guiai-me, pai Amantíssimo Com a vossa luz E vosso perdão Frederic Deverás manter-vos Em prece Esse irmão Fez parte Do vosso passado E como esse Poderá haver outros Que poderão Tentar desestabilizar-vos Estamos próximos Para auxiliar A um irmão Anselmo Meu bom amigo Diz-me Esse irmão Que iremos auxiliar Fez parte De minha última Jornada terrena Frederic Hás de controlar As vossas emoções Mantenha-vos em prece Meu amigo Porque só estas Dar-vos-ão calma Estamos próximos agora Pai querido Dai-me forças Porque choro, pai É esse o irmão? Mas é Ajuda-me, Frederic Ajuda-me Peguei Peguei Oh meu Deus Está todo Não deixai-vos Impressionar Frederic O amor Deve falar Por vós Esse irmão Precisa ser levado Até a equipe Da irmã Miriam Requer auxílio Imediato Há muitos A serem resgatados? Muitos Heitor Heitor Conduza nosso irmão Até a irmã Miriam Confiai no amor Do pai O pior já aconteceu Agora encontrastes O caminho do amor E da paz Devemos seguir adiante Frederic Enfrentaremos dificuldades Os anjos do cordeiro Devem serem expulsos Voltem De onde vieram Esta região Está sob o domínio Em nome do cordeiro Eu ordeno-vos Que saias Que as bênçãos Do pai Toquem a todos vós Que estão cansados De tanto sofrimento De tanta dor Nunca Nunca levarão Os que vieram buscar Frederic Fique junto a mim Levem-me daqui Levem-me daqui Levem-me daqui Socorro Levem-me daqui Levem-me daqui Tirem-me daqui Levem-me Ajudem-me Ajudem-me Frederic Fique junto a mim Não tenhas receio Ouvirás a voz de Marcos Que de longe Auxilia-nos Nessa tarefa de amor Aos necessitados Somos os enviados Do cordeiro Aquele a quem todos ama A quem todos perdoa E a todos socorre O vosso amor Cura todos os mares Alivia as dores E dá-vos no sobro Em nome do cordeiro Resgataremos a todos Que aceitarem o vosso amor Aqui 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 Levaremos a todos Todos que estiverem dispostos A aceitar o amor do pai Tire-me daqui Onde está o cordeiro Frederic Ajuda-me aqui Sim Ampara essa irmã Sofrida com a própria dor Venha Eugênio Cassiano Há muitos a serem amparados Vamos ajudar a todos A rede Boa Nova de rádio Apresentou Do Ódio ao Amor Minissérie de Sandra Martinho Em 15 capítulos Agora Uma música E a música é de Antônio Carlos de Jocaf Que se chama Minhas Razões Eu tenho Com as minhas razões Pra abandonar Esse carinho Alarmado Naturalmente Nem pensou Que o nosso amor Anda vencido E protestado Cheguei a triste conclusão Desse o união E aposentei Os meus agrados Abasteceu De ingratidão Um coração Tremendamente Tremendamente Apaixonado Minhas razões Eu tenho Com as minhas razões Pra abandonar Pra abandonar Esse carinho Malarrumado Naturalmente 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 E apaixonado Minhas razões E apaixonado Minhas razões 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 Acabamos de ouvir com Antônio Carlos e Jocaf e a música Minhas razões E Itadeu volta fazendo suas reflexões E Itadeu volta fazendo suas reflexões Em assado do Brasil De acordo com dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e SEMIBIO São 300 espécies em risco de extinção Sendo que 64 delas estão criticamente em perigo E SEMIBIO Em perigo O Cerrado é a savana com a maior biodiversidade do mundo Abriga 5% da diversidade biológica do planeta São cerca de 30 espécies por metro quadrado Mas tem sofrido com o desmatamento Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE Entre agosto de 2022 e julho de 2023 Os alertas de desmatamento no Cerrado cresceram 16,5% Em comparação com o ano anterior Foram 6.359 km² de vegetação destruída A estimativa é que quase 50% de todo o bioma já foi desmatado Segundo Marcos Wortmann Cientista político, mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília, UNB E coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade O Cerrado sofre por uma falta de legislação que proteja o bioma Hoje, enquanto na Amazônia há um limite de desmatamento máximo em áreas rurais de 20% No Cerrado é ao contrário O limite máximo é de 80% Isso gera uma cultura de aprovar os licenciamentos Praticamente sempre até o limite daquilo que é possível Explica o professor Legislação no Socorro ao Cerrado Hoje, há no Senado um projeto de lei que tenta mudar o panorama de desmatamento do Cerrado O PL de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás Estabelece o mínimo de 35% de reserva legal em propriedades rurais no Cerrado Para Marcos, mudar a legislação é um dos pontos principais para diminuir o desmatamento A questão não é se ele está mais ameaçado O Cerrado, neste momento, está na alça de mira do agronegócio Existe todo um modelo geopolítico que é baseado no desmatamento do Cerrado Enfatiza Segundo o INPE, nos últimos anos, cerca de 75% do desmatamento se concentrou no chamado Cinturão Agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Onde ocorreu uma forte expansão agrícola a partir dos anos 80 Além disso, Marcos Wortmann ressalta que é necessário que a população entenda a importância do Cerrado Para que haja um esforço para preservá-lo É preciso entender o papel do Cerrado que o grande público conheça e valorize o bioma O Cerrado era visto como um obstáculo no solo para poder avançar com agricultura e pastagem Então, é necessário um processo educativo No momento que o Cerrado for valorizado, eu creio que haverá uma grande mudança Destaca Apesar do clima no Cerrado ser marcado pelo inverno seco O bioma é conhecido como o berço das águas Ou caixa d'água do Brasil Isso porque é nele que nasce oito das doze principais bacias hidrográficas do país Por isso, explica Marcos Os benefícios de preservar o Cerrado vão além de para quem vive no bioma É uma questão de segurança hídrica E de acordo com o professor As consequências da não preservação do meio ambiente já estão sendo sentidas Estamos vendo a redução de chuvas e ondas de calor em diversos lugares Lembra O Observatório Europeu Copernicus já afirmou que 2023 será o ano mais quente da história mundial Brasília e o Cerrado De acordo com o Instituto Cerrado, 88% do DF está em unidade de conservação No entanto, em quase metade delas é permitida a intervenção humana São 86 unidades de conservação geridas pelo Instituto Brasília Ambiental, IBRAN E 4 geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio Uma das mais importantes é o Parque Nacional de Brasília Que concentra de 22% a 29% da água consumida pelos brasilienses Já o Jardim Botânico tem cerca de 5 mil hectares Sendo que só 500 deles são destinados à visitação Lá está a Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília Com 1.337 espécies típicas de flora e 81 de mamíferos 277 de aves e 90 de anfíbios e répteis Espécies ameaçadas de extinção De acordo com o ICMBio, pelo menos 624 espécies da flora estão ameaçadas de extinção no Cerrado Além disso, das 4.874 espécies da fauna monitorada 64 estão criticamente em risco 100 estão em perigo 142 estão vulneráveis E 73 quase amassadas Entre as espécies em risco Estão o Lobo Guará, a Jaguatirica e o Veado Campeiro É isso, gente Essa é uma reflexão Para a gente ver O que a gente pode fazer Que tipo de atitude a gente pode ter Para modificar a nossa relação com esse nosso bioma Que infelizmente Vem sendo destruído Seja por conta do agronegócio Ou seja por conta da especulação imobiliária A gente precisa Cuidar do nosso cerrado Porque sem cerrado não há água E sem água não há futuro A gente tem que buscar Proteger as nossas serras As nossas nascentes Para que as próximas gerações Tenham um futuro melhor E por isso É fundamental A criação de políticas públicas Que disseminem entre a população A ideia da educação ambiental Uma educação ambiental Que tem que ser crítica, emancipatória E transformadora E aqui também eu quero dizer Que essa semana Eu tive a alegria de ser convidado Pelo deputado federal Rubens Ottoni Para participar de um encontro temático Falando sobre o meio ambiente E eu fui um dos debatedores Infelizmente Essa atividade Ela foi atacada Por pessoas Que não aceitam A democracia Então Fica aí Uma reflexão Para a gente Desejo a todos Um excelente final de semana E Semana que vem Estamos de volta aqui Com o nosso programa Correio com você Agora é com a Vera Tchau, tchau E aí Terminamos Isso mesmo Nosso programa acabou Mas semana que vem tem mais Espero por você E gratidão Por sua audiência Um grande beijo Bye Adeus Adeus Coep com você Agradece a sua audiência Até a semana que vem Uhul E aí E aí E aí E aí